Oi, eu sou a Ashley, a filha do presidente, mas vocês me conhecem mais como aquela mina chata do Resident Evil 4. E pra vocês que me conhecem assim, eu digo, vão tomar no meio dos seus c... Ô Ashley, vou pegar leve aí, Ashley. Eles que começaram com isso, a culpa é deles. Tá, tá, sim, vai, vamos gravar. Mas enfim, a Tink Mind, a queridinha TM do meu coração, que me dá o devido valor, diferente de vocês... Oi, Ashley, vamos parar. Ó, vou falar pro Silvio que chamou outra pessoa, hein. Tá bom. Onde é que eu tava? Eu fui convidada pela TM pra responder os comentários de vocês. Lembra daquele quadro lindo com três jovens fedendo a sufaco dentro de um quartinho fechado? Ele tá de cara nova. Então eu estou aqui, linda e maravilhosa, pra apresentar esse quadro. Sejam bem-vindos ao primeiro Ashley Responde. Se você comentou nos últimos vídeos da TM, fica de olho, porque pode ser a sua hora de aparecer por aqui. Vamos lá! Vocês são casados, Cacá? Monteiro e Aval? São sim. 2 e 27. Raça absoluta, lenda consciência, esse é o poder que beira a onipotência. Acho que já ouvi isso em algum lugar. Raça absoluta, lenda consciência, esse é o poder que beira a onipotência. Não pode superar uma fama suprema. Suprema! 9 anos se passaram e continua fantástico. Ai, pois é, né? Eu tô maravilhosa nesse. E ainda tô com raiva do Leon, aquele filho da puta. Ô, Chink! Eu acho que vocês não sabiam, mas tá confirmado que vai ser o item. Ora, ora, temos uns Sherlock Holmes aqui. A Ashley é chata mesmo, gritando, Leon! Ai, eu tô jogando agorinha, ainda bem que eu não peguei ela. Ah, é? Chata é sua mãe! Não me pegou? Nem me pegar! Eu sou muita areia pro seu caminhãozinho, tá me tirando? Eu sou a filha do presidente, seu monte de bosta! A Dilfeia pegou a Ada, coisa que muita gente queria. Eu não fiquei sabendo disso. Ah, vagabunda! No final dava pra usar o nosso deus Ricardo Milos, hein? TM! Eu não acredito que vocês perderam essa oportunidade. Mas ainda dá tempo de consertar. Vai, roda aí! Que merda! Conheci pela época do R4 com a Ashley. Ah, de nada! O prazer foi meu. Esse jogo é muito bom! Seria melhor se eu tivesse nele. Olha só! Meu Deus, o Muratão R4! Terme, você tem que recomendar seus vídeos antigos pra galera nova. Ah, tá bom. Control, vou iniciar a missão. Mas, é por sua conta e risco. Tá ligado, tá aqui? Alguém tá me ouvindo? Saudades do Fiss... Cheiro... Guia de rádio, kkkkkk. Fale por você! Esse animal me deixou pra trás duas vezes! O dia que eu encontrar ele... Eles poderiam criar o Dupe Test Sucesso agora. Me julguem, mas eu amo esse jogo. Mas, gente, Resident Evil Revelations 2 é muito bom. Pra ser melhor, tinha que ter eu no jogo, né? Mas, mesmo assim, ele é maravilhoso. Inclusive, comenta aí se você quer ver mais Revelations 2 aqui na TM. Mano, descobri esse canal agora. Simplesmente genial. Parabéns, viu? Mano, então senta aí e assiste. Porque se você só chegou aqui agora, você perdeu muita coisa nesses 11 maravilhosos anos. Eu vendo esse vídeo com o nome Ashley. O que tem? Ashley é um nome maravilhoso. Não tem pernas mais. Risada diabólica. Que medo da Val. Não fala mal da Val. Ela é minha dubladora. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é talentosa e ela é também... Quer dizer... Oi, eu sou a Ashley. Pô, vocês parecem um casal, na real. SKS, SKS. Oh, parece que temos outros Sherlock Holmes aqui. Ashley Graham. Pode ficar com ela, meu amor. A pergunta devia ser se eu pegava ela e eu responderia que não. Pode ficar pra você, amiga. Essa piranha é fake. Eu nunca disse isso. Gente, eu preciso de uma camiseta da tia do Batman. Da tia do Batman não tem. Mas olha essa aqui. Essa lindona aqui na frente sou eu. Compra, 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 compra. Que voz linda da dubladora. Pois é, eu falei. Essa música do Leon dançando virou uma marca registrada do canal. Eu não acredito que aquele safado do Leon tá roubando a cena. Qual é, gente? Eu tô bem sem dançar. Solta o som, DJ. Eu sou obrigado a dizer, mas essas Thumbnails são muito bem feitas. A cara da Ashley é impagável. Tá me tirando? É impagável mesmo, meu bem. Esse rostinho aqui maravilhoso não tem preço. A Ashley tá meio diferente. Parece que tá tomando umas bombas. Ashley bombadona, man. Claro, querida. Eu tô com a Val e o Monteiro do Projeto Web. Bora cuidar da saúde e ficar monstrona no processo. Ashley e Abby. Esse é o espírito. O Leon tem que aparecer mais. Aff, será que eu vou ter que dançar mais um pouco? A Ashley tá com paralisia facial. A Ashley com paralisia facial, coitada. Ai, tá legal. Hora de encarar a realidade e revelar o segredo pra vocês. Há muito tempo, eu fui raptada por uma seita chamada Los Iluminados. Que injetou em mim algo que me deu poderes sobre humanos. O que me faz dispensar expressões faciais e permite que me comunique por telepatia. Isso faz de mim humana? Não. Eu me tornei uma... Legal, legal. Mas tua namorada é gasosa pra cruz. Aí, o que a gente peida ou deixa de peidar não é na sua conta. Vai cuidar da sua vida. Velho, não é possível. Esses caras não conseguem. Eu estou indignado. Eles não conseguem fazer um vídeo sem uma piada de peido. Pelo amor de Deus. Velho, pra mim já deu. Piada de peido não tem mais graça há muito tempo. As pessoas vêm aqui na nossa área chamar a gente de gasosa. Você quer o quê? Mas eu entendo. Já que você não gosta de piadas de peido, eu tenho um vídeo perfeito pra te indicar. Um Redublinhas do Detroit Become Human. Já que você gosta de humor inteligente e sem peidos, você vai amar esse. O link tá aí no card. Clica, vai. Vai lá assistir. Esse sim é um jeito maravilhoso de terminar. Terminamos assim com o Gás Total. Espero que vocês tenham curtido esse Respondendo Comentários, mas com a Ashley aqui. Nesse primeiro, Ashley Responde. Comenta aqui embaixo e comenta bastante em todos os vídeos da TM. Quem sabe você não aparece no próximo. Clica pra assistir esses dois vídeos aqui, ó. Com certeza eles são muito bons. E eu tô neles. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra saber se euzinha aqui respondeu seu comentário. Beijo, tchau, tchau.